Oi, tô de volta aqui, meu, pra falar sobre isso, é assim, é um assunto que tem me intrigado um pouco, tá entendendo? Fala alto, João. Tá bom, é um assunto que tem me intrigado um pouco, tá entendendo? Que é o seguinte, meu... Continua, continua. Sabe, eu fico pensando assim, qual que é do feminismo, assim, sabe? Porque assim, eu fico pensando nos tipos de mulheres que tem hoje em dia aí, meu, que tá muito diversificado. Antigamente, por conta do fascismo, entendeu? É, por conta de pessoas que ficavam controlando a vida das mulheres, ficavam escolhendo com quem que a mulher vai casar, com quem que ela vai namorar, com quem que roupa que tem que vestir. Hoje em dia, assim, eu acho que isso libertou um pouco as mulheres, o feminismo libertou as mulheres, entendeu? Agora elas podem fazer o que elas quiserem. Isso, eu fiquei pensando, não é, sabe? Não é. Por quê, Diego? Então, a lógica é a seguinte, meu, o feminismo fala que as mulheres podem fazer o que quiser, não é? Mais ou menos. Pois é, exatamente. Pode, porém depende. Entendendo? Porque o negócio é o seguinte, meu, olha, a gente defende que as mulheres façam o que quiser, mas assim, tem umas que abusam, assim, abusam um pouco, assim, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, meu, por exemplo, a objetificação da mulher, sabe? Aquelas mulheres que vão servir cerveja, sabe? Em comercial, assim, ah, você quer cerveja? Esse senhor quer cerveja? Você quer cerveja, Diego? O senhor quer cerveja? É, você diz uma mulher gostosa, vai, ela serve um refri, só que você ia aceitar? Aceita. Machista, tá vendo? Você tá, é só porque é mulher. Você tá objetificando, você tem noção que você tá objetificando, ou, você tá fazendo a mulher de objeto? Ué. Ué. Mas você só aceitou bebida porque era uma mulher. Não. Sim, sim, tá vendo aí, ó, não, ó, a negação aí, ó, as mentiras da direita fascista, entendeu? Eu não sei por que eu contratei esse câmera de direito. Enfim, você tá entendendo? Tá entendendo? Assim, tudo, o feminismo, ele não defende que a mulher faça o que quiser, aliás, defende, só que, porém, tem alguns limites, pra tudo ter limite, né? Então, eu fico pensando, tem algum tipo de mulheres assim que são um pouco mais reservadas, que são aquelas feministas de Facebook, tem as outras que saem peladas na rua, tem uma diversificação assim, mas, sabe, eu acho que tem que ser uma coisa mais junta, que eu tô ficando confuso, sabe, eu tô realmente, eu não, olha, tem vezes que eu fico meio, meio, sabe, a culpa é sua, Diego. Minha? Eu tô andando demais com você, cara. Eu tô começando a entrar em dúvida com os meus pensamentos, porque vocês, gente, não andem como fascistas, tá entendendo? Eles vão, eles começam, oi, tudo bem, sou de direito, começa assim, depois, ué, você tem que ser direita também, esquerda é rabo, é assim, entendeu? É assim, eles te pegam pelas, Diego, você tá demitido, Diego. Sério? Tá bom. Pera, 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 pera. Eu levo a câmera, meu, tu é, a câmera é minha. Paihaço. Contratar de volta, então? Tá, tá, contratar. Bom, basicamente é isso, eu queria saber a opinião de vocês, que eu fiquei confuso, sabe? Defende, defende o que as mulheres querem ou não, o padrão das mulheres de hoje, da atualidade, será que as mulheres, tem a ver com o feminismo? Eu não sei mais, eu não sei. Agora, como que eu vou dormir, Diego? A culpa é toda sua. Deita e dorme, para de frescura, cara. Eu tô ficando chateado. Pô, cara, não precisa disso tudo não, meu. Calma, velho. Mas não é você que me chama de vitimista, tá vendo? Tá vendo? Não dá certo, não dá certo. Você só tá comigo porque você cobra um valor baixo pra filmar. Obrigado pela sinceridade. Então é o seguinte, meu, deixa sua opinião nos comentários aí, que eu fiquei bem confuso, foi um vídeo meio, sei lá, eu tô meio, 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 entendeu? Não, não, não é falar que esquerdista é louco, não, é contraditório automaticamente, porque não é não, é tudo culpa da direita fascista. Você tá me ouvindo, Diego? Tô, tô. Bom, então é o seguinte, meu, tem o link do Apoia-se aqui, entendeu? Aqui embaixo na descrição, sabe? Na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar, entendeu? Pra você ter um contato maior comigo, me siga nas redes sociais, entendeu? Pra passar a mensagem pra frente do comunismo, compartilha as postagens, os memes, tá entendendo? E pra ajudar mais ainda, como eu falei, o Apoia-se, sabe? Se você doar uma quantia alta, assim, não alta, alta, às vezes 25, 50 reais, você vai ter privilégios, tá entendendo? É isso mesmo. Então é o seguinte, meu, link do Apoia-se pra você ajudar o canal aí pra frente, tá entendendo? E redes sociais, siga lá pra ter um contato mais próximo. Eu acho que... Eu acho que...